OI 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 PESSOAL DAQUI É O MATINAS PARA MAIS UM VIDEO Bem pessoal antes de mais né Serious Sam 2 acabou né Acabou ontem Pronto e agora durante a semana vai ser Castle Miner Pronto mas no próximo fim de semana domingo vamos ter um novo episodiozinho Nova série no canal que eu também já referi ontem no Serious Sam Que vai ser um género de Call of Duty mostrado com CSGO Pronto muitos de vocês devem conhecer o jogo Mas pronto vai ser entre esse género Mas é aqui continuar o que a gente estava a fazer Que andava aqui A ver se apanhava isto Ia diz-me que tu Apanhei Apanhei fogo Ia 10 blocos mano E 3 de diamantes E a caga de ataria mano FONIX Tengo que apanhar 10 blocos destes meu FONIX Não me lixem mano FONIX Tengo que apanhar 10 blocos destes meu FONIX Não me lixem mano FONIX 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 Cai para ai e depois isto lixas Mas é que se eu for apanhar aqui meu Isto aqui acho que tem buraco Eu acho que sim, acho que aqui tem buraco já. Pois, mas aqui já tem. Fonix. O que tal querias umas escadinhas e ias até lá abaixo? Era fixe? Não era. Aqui já salvagordei a situação. Acho que aqui já não... Ia fono, isso aqui já sei como é que é lá para baixo. Oh, o que eu disse? Pois é, pois. O que acontece é que eu estou em sete? Seto, oito. Nove, esta vai ser a nona? Vá, pá. Nove, né? Falta uma que vai ser esta aqui. Pronto, dez. Basta tudo dai, Zé. Agora tenho que ir aos diamantes. Preciso mais de um diamante. Aqui há ouro com fartura. O ouro, 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 ouro. O diamante está quieto. Descote para aqui a diamantes. Olha aí! Cuidado com o buraco. Ah, tenho que ir para o outro lado. Isto para aqui não vou ter sorte nenhuma. Olha, vou explorar aqui estes. Olha. Aqui está eles. Pronto, já dá para fazer esta picareta. Pumba! Ah, manda esta merda toda no caraças, pá. Não preciso destas picaretas para nada. Ah, disto tudo no cacete. Andas aqui a fazer estas merdas para aqui, Zé. Põe, Onyx. Tens aqui uma picareta que é... Topo. Isto também pode ir no caraças. Isto também pode ir no caraças. Isto também pode. Isto não. Esta também pode. Traz esta para aqui. Agora vamos fazer aqui uma pá de diamante. Um machado de diamante. Isto, pronto. Isto é as bússlas. Armas. Munição. Ora bem. Ah, precisas de o que? Rocha. Restimento de latão. Carvão. Materiais. Minérios. Tem latão. Preciso de latão. Como é se faz aqui estas cenas? Balas. Rocha. Restimento de latão. Carvão. Olha agora. Aqui está. Aqui uma encrenca do catano. Preciso de... Opa. Nem sei que estão. Ok. Nição. Ferro. Não, mas esta é ferro. Ok. Balas. Componente de restimento de latão. Carvão. Como é que eu faço latão? Ferro. 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 Cobre. Mulher de cobre. Carvão. Mulher de cobre. Lenha. Menina. Preto de cobre. Ah. Que seu lixo isso. Mas é para cima pessoal. É que vou fazer teletransportar. Teletransportar para o inicio. Vim. Estou aqui no inicio. Agora vou para a minha casa. Está aqui. Uh. Fiz. Tenho uma picadeta toda bacana. E vou aqui construir a minha casa. Agora. Bem. A minha casa. O que é que eu preciso? Olha. Tenho aqui. Vou fazer aqui umas paredes. Mães paredes todas malucas. Vamos aqui buscar pedra. Eu não tenho pedra, meu. Pedra. Preciso de pedra, meu. Pedra. Está ali. Só preciso de uma. Tal. Ah tá. Aqui uma pedra. Ora bem. Isto pode ir para aqui. Isto pode ir para aqui. Isto pode ir para aqui. Isto também pode ir para aqui. Que eu vou precisar disto. Aqui para aqui. E... Acho que não preciso mais nada. Não. Bem. Vamos começar aqui então. Bem. Isto aqui a volta. Bate aqui tudo no cacete. Portanto. Começa a trabalhar. Eu não quero aqui nada disto. Estorvar aqui. Estorvar aqui em minha casa. Estou cá aqui a trabalhar. Bem. Na situação. Estou a apanhar esta terra. Eu não quero esta terra para nada. Estorvar aqui. Estorvar aqui. Estorvar aqui. Estorvar aqui o que é? oder? Ah! Isto é um gajo que tem que apanhar, não é? 2, esconde, 2, está bem. Agora aqui, 1, 2, 3, olha aqui. Estão a ver? Isto aqui. Isto é tudo pedra. Aqui, tal, 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 tal. Aqui uma grande estrutura. Tudo de pedra aqui, que é para a terra não cair. Opa, vais ter que cavar aqui. Eu também não quero aqui nada disto. Vá, te embora, Zé Batata. Ah, já está. Aqui, pedrinha aqui, para eles. Agora, epá. Isto aqui é uma estrutura do Catanman. Deixe fazer um quadrado. Deixe fazer um quadrado aqui, Dex. Deixe fazer um quadrado e deixe fazer um grande quadrado. Deixe fazer um quadrado. Agora está aqui a árvore. Esses fônicos. Agora estamos aqui a merda da árvore. Olha aqui. Corta esta merda toda. Foda. Vai, ta fava. Vai, desaparece daqui. Obrigado. Anda e estão embora. Pois. E eu como isto, não é? E está aqui mais. Ah, espero dar árvore, pá. Como é que eu vou fazer? Ai, nossa senhora, meu. Bem, gostava eu de saber como é que eu vou fazer aqui um retângulo. Um retângulo não, mas um quadrado. Olha, esquece. Agora tenho aqui isto também. Ai, nossa senhora. Tens de tapar isto. Nem que anda a terra. Tira as balas, que agora não é preciso de balas. Que isto é tão pacífico. Ah, pá. Tapar isto, meu. Tapar isto. Pá, eu estou aqui um bocado é á escuras, meu. Então um gajo está aqui a fazer uma obra e andas aqui á escuras? Tu? Oh, zé maluco. Ah, tem aqui luz para a malta ver, pá. Então. Um gajo está aqui a trabalhar, não é? Vem a ponta de um caracol lá a frente. Vem a ponta de um caracol lá a frente. Ah, nem que somente. Também tem aqui luz, pá. Para um gajo ver o caminhos e o canega. Ah, bom. Ora bem. Ai, afu, Onix. Isto vai ser feito com o trabalho do Catano, meu. Muito como cada uma. Olha onde é ali em baixo. Pois, onde é lá em baixo. É. Isto é assim, Martínez. É. Vai para todo lado. Vá, pá. Olha agora. Tapa lá isto. É. Ih, a parede vem a lenha. Não mal. Isto é para tapar tudo. É isso. É, vá. Enche lá isto aqui, pá. Estão querendo fazer para todo um caracol este gajo. Pá, eu não consigo ver nada, meu. Sim. Ah, tá bom. Obrigado. Pela compreensão. Ai, minha Nossa Senhora. Eu vou ter que tapar isto tudo, meu. Sim, isto assim vai dar uma trabalheira. Ué, de onde é que tu vens? A parede vens daqui? Então, e aqui não leva mais? Vai a terra aqui, Zé. Pronto. Por exemplo, por aqui. Ixi. Põe este aqui. Pronto. Estás aqui um bocado mal, pois. Para parecer. Tu também. Assim está bem. Ah. Onde é que eu ando já? Olha. Já estou aqui a chegar a este lado. Tem cama lá contigo. Sim. Sim, está bom até aqui. Vá. Tira isto daqui. Pá. Deixa-me mostrar o caminho. Quase. Quase. O preto está aqui. Está bom. Ah. Temos a nossa fundaçãozinha aqui da nossa casa. Man. Vai pescar aí. Agora tenho que encher isto tudo até aqui em cima. Mas pronto. Isto vai dar uma trabalheira. Ai, nossa senhora. Vai acertar isto tudo e tal. Mas pronto. Acertar isto tudo aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É o dia de hoje já. Pronto. Pronto. Agora é continuar a subir isto. Até aqui. Venha por cima. Teste para mais uma fiada. Teste para mais uma fiada. Pronto. Tacu. Teste para mais uma fiada. Epa. O que é isto? Vamos estar a fazer muralha da China. Deve-se andar a construir uma bela merda. Vai sair daqui. Eu para inventar. Ah. Ah. Bem, está. Pá, queria ver se acabava isto hoje Ah, já, já tá Pronto, agora é só encher isto de terra Ainda há uma trabalheira Mas pronto, é assim pessoal Bem, acaba o episódiozinho de hoje Pronto, espero que tenham gostado E do episódiozinho E pronto, vemos-nos no próximo Episódio, bem Um forte abraço para todos e Tchau, tchau Bem pessoal, por agora é tudo Deixem um grande like aqui no vídeo E claro, adicionem os favoritos Já sabem, na descrição dos vídeos Está sempre lá o link da página do Facebook Passem por lá, deixem lá o O seu apoio, um like Não custa nada E pronto, fiquem aí para o canal Assistem mais vídeos E pronto, é tudo pessoal Bem, um forte abraço para vocês E tchau, tchau 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 Tchau